Oi, gente! Olá, espero que todos estejam bem. Nós vamos continuar falando sobre a materialidade na arte. Eu queria que vocês, antes de assistir essa aula, que é a continuação da primeira, que vocês dessem uma olhada na outra aula curtinha, em que eu falo da materialidade da arte, cada uma linguagem, tá certo? Então, eu peço para que vocês assistam para poder ter um entendimento melhor sobre o que nós vamos falar agora, tá certo? Então, vamos lá. Eu espero que todos estejam bem. Desejo saúde e paz para todo mundo. E vamos continuar, tá certo? Então, nosso assunto hoje é conceito da arte, matéria, materialidade, suporte. Então, nós vamos falar de ferramentas, nós vamos falar sobre a história da arte, no caso, nós vamos falar da história da materialidade na arte. Então, nós vamos falar de ferramentas, de suporte e matéria. Certo? Quando a gente vai fazer um paralelo na história das artes, nós podemos traçar especificamente uma trajetória dos experimentos que foram feitos como meio de expressão das artes visuais, especialmente porque é a minha área. E aí a gente vai ver que a gente vai englobar alguns aspectos sociais, alguns aspectos históricos, que eles vão motivar os artistas e com relação nessa questão de experimentação de determinados materiais, de determinados suportes, de acordo com essas influências que eles vão tendo no tempo. Então, a materialidade, ela tem muito a ver com essas questões, tá certo? Como eu sempre falo, toda a arte está ligada ao seu tempo. Esse assunto, ele é muito abrangente. Então, traçar essa questão dessa linha histórica é importante, mas a gente também tem que ver que é bastante complexo para poder entender, principalmente quando a gente chegar na questão da arte contemporânea, tá certo? Então, envolve uma complexidade. A gente vai ver que a arte, ela encontra, assim, constante desenvolvimento. Ela acompanha os processos da ciência, ela acompanha os processos da tecnologia. Não é isso? Então, a gente vai tentar realizar uma... De forma sintética, né? A gente vai tentar abordar essas questões, tá certo? Então, a gente vai apresentar um pouco o percurso dessas experimentações em relação aos materiais, ao suporte. A gente vai falar sobre essas influências da história no uso de determinados meios na produção artística. Então, a ênfase desse trabalho da gente, a gente vai dar uma ênfase maior no período da arte moderna e das vanguardas para podermos entender como é que chegou nas artes contemporâneas essa desconstrução dos suportes tradicionais. Tá certo? Então, eu deixo esse slide para vocês apreciarem. Nesse slide está escrito o seguinte, nós podemos ler juntos, inclusive. Vamos lá. Cada período da história da arte é marcado pela utilização de suportes e materiais que lhes são próprios. Como, por exemplo, a escultura no mundo grego, a tinta a óleo no Renascimento, a fotografia no século XIX e, atualmente, as novas mídias como o vídeo e o computador, que são matérias da arte tecnológica. Então, nós vamos falar um pouco disso. Então, para nós compreendermos melhor essa questão e a gente entender também as posturas operacionadas nessas ações, nas ações desses artistas, sobre essa questão de matéria e de suporte, é importante a gente ter conhecimento do período histórico que o homem vai produzindo, o que é pertinente, os valores que eles têm para esse momento. Por isso, a gente tem que analisar como era lá e como é que isso vai reverberar na sua produção artística. Está certo? E aí a gente vai falar da questão industrial também. Como é que isso mudou a concepção da arte, a concepção de materialidade da arte. Nessa questão industrial, durante esse período, que vai ocorrer uma consagração maior dos valores materiais do mundo ocidental. Esse período industrial é dividido em três ciclos. Os estudiosos colocam isso como período pré-industrialização, o da industrialização mecânica, e a gente vai ter esse período que nós estamos agora, que é o eletroeletrônico. Então, nós temos essas questões que elas vão influenciar fortemente na produção artística. Então, eu vou começar falando para vocês como essa imagem está aí, do Renascimento. Mas, antes de falar disso, é importante saber o seguinte, no contexto que surge a arte clássica, ela compreende vários movimentos, desde o movimento Renascimento, o maneirismo, o barroco, o romantismo. Os artistas destes momentos vão percorrer, eles vão procurar e vão encontrar novos padrões de representação que vão suprir a necessidade, ou que seja física, ou que seja... A gente vai ver isso. Eu vou começar falando, deixa eu ver aqui onde é que eu estou, desse período do nascimento. Essa primeira imagem que eu mostrei para vocês, eu vou ler, é muito interessante, porque a gente fala do gênero e da técnica, eu nem li isso aqui. O casal Armofine, que é do Ivan Eichel, foi o mais famoso quadro que ele pintou. O retrato é uma obra isolada, pintada a óleo sobre tábua de carvalho. A pintura a óleo consiste em pigmentos de pó de substância, corante, como terra, flores. O óleo, azeite de tratamento, como solvente, e azeite de linhaça, com aglutinante. Neste caso, as vantagens são uma resistência e uma plasticidade maior. O óleo foi uma técnica que foi aperfeiçoada pelos irmãos Eichel, e eles demonstraram nessa obra que é uma facilidade muito grande de trabalhar uma gama cromática muito maior. Antes, a pintura era feita com base de ovo, quem foi meu aluno no primeiro ano, nós falamos sobre isso, a têmpera, e aí ela secava muito rápido, então não dava para fazer uma variação de cores, não dava para fazer essa questão do sombreamento, do claro e do escuro. Então, com essa técnica que foi desenvolvida pelo Van Eichel, é que vai facilitar isso. Então, a gente já começa a ver que foi um período de descobertas, o período do Renascimento foi um período de descobertas, e aí a gente vai ter essa primeira técnica, vamos falar dessa primeira técnica que foi tratada. Então, vamos ver aqui uma outra técnica do Renascimento, esse quadro é do Rafael Sanzio, que é a Escola de Atenas, e aí nós vamos observar que neste quadro uma outra técnica que foi desenvolvida, que é... Depois eu falo, porque o slide está adiantado, que eu vou falar daqui a pouco sobre as perspectivas, linhas de fuga, daqui a pouco eu falo sobre isso. Então, vamos colocar outra técnica desenvolvida no Barroco, que é a técnica do claro e escuro, que vai permitir que a gente veja aquela questão do volume, a volumetria, a questão da escultura, a gente vai olhar para a obra que é uma pintura e vai imaginar que é uma escultura. Por quê? Porque essa técnica do claro e escuro, a tinta, as cores claras vão sobrepor as cores escuras, então o escuro vai ficar com a profundidade, vai parecer que a obra é mais profunda, a gente vai ter uma terceira dimensão. Então, a tridimensionalidade do Barroco fica muito forte nessa técnica do claro e do escuro. Eles vão explorar muito a questão da luz natural na obra para dar uma imagem mais realística. Lembrando que o Barroco trabalha muito com essa questão da imagem realística. São imagens clássicas. O romantismo também. O romantismo vai trabalhar com a questão histórica, o momento que eu falo para vocês, que tem muito a ver com o momento. Essa pintura, eu não coloquei o nome, é do Delacroix, é o Gênes Delacroix, a liberdade guiando o povo. Então, algumas técnicas também foram desenvolvidas aí, mas a gente pode olhar também que o momento da Revolução Francesa é que vai dar um outro upgrade na pintura, nas artes visuais. E aí, o que eu estava falando para vocês sobre a descoberta do Renascimento é a questão da perspectiva pelo ponto de fuga, pelas linhas de fuga. Então, a perspectiva linear foi uma técnica desenvolvida durante o Renascimento. Então, a gente vai observar que uma característica deste ciclo, o ciclo clássico, é o período renascentista. E ele desenvolve a perspectiva como recurso de linguagem visual, e é através dela que a gente obtém uma identificação material entre o que estava sendo representado nessas obras e o real. Para a representação fiel, é uma arte que a gente vê lá, uma arte figurativa, uma arte que representa total a realidade. Os artistas tiveram que estudar, eles tiveram a colaboração de outros conhecimentos que estavam sendo desenvolvidos naquela época ou sendo aperfeiçoados, que aí é o caso da geometria, que é o caso da botânica, em outros quadros vocês vão ver, em outras pinturas. Então, esse fazer artesanal, ele vai ser muito valorizado, e o modo de produção, por excelência, por conta dessa questão, dessa tecnologia lá da Renascença, vai facilitar muito a apresentação dessas obras de arte. Então, nós temos aí a questão das ferramentas manuais que eram utilizadas, eu estou mostrando para vocês, no caso, o quadro, mas nós temos esculturas, a escultura de mármore, a escultura de metal também, a gente vai ter. Então, essas ferramentas manuais que foram utilizadas aí, também tem muito a ver com aquele momento de desenvolvimento que a humanidade estava passando. As ações, a manipulação que os homens tinham sobre essas matérias e que vai levar a uma ação de transformação nessas materialidades por conta dos desenvolvimentos, por conta dos desdobramentos das tecnologias desenvolvidas naquele período. Certinho? Aí, nós vamos chegar num período que é o período industrial. Na questão da industrialização mecânica, nós vamos ver que a força do trabalho do homem, ela vai ser substituída no surgimento das máquinas. Então, a mudança, ela vai se dar por meio da inclusão das linhas de montagem, daquela questão que você já viu na história, em outros momentos eu também falei, e que a produção vai ser feita por partes. Então, o tipo de produção que ela também vai ter influência lá no fazer artístico. A gente vai ver isso, que essas operações do fazer artístico, ela vai construir, o modelar, vai estar muito influenciada por conta dessa industrialização mecânica. Certinho? Então, nós vamos ver aí que, neste período da industrialização, o que nós vamos ter de mais arte é a operação de registro, o processamento e a montagem que vai definir a arte ou pensar a artística naquele momento como produção. Aí, nós vamos ter a criação de vários objetos, de várias técnicas na industrialização e, neste meio artístico, a invenção da fotografia foi o que mais influenciou a arte, as produções artísticas neste momento. Então, a invenção da fotografia foi marcante para essa questão. Então, eu tenho aí para vocês alguns registros fotográficos. Um diz ser o primeiro registro fotográfico da história, essa primeira, e esse outro registro, eu lamento não ter pegado de quem é esse outro registro, gente. Eu procurei e não encontrei, porque estava salvo no meu computador, mas não tem nome, não tinha nome, e eu fiquei devendo essa. Aí, nós vamos chegar nesse mesmo momento do surgimento da fotografia, nos meados do século XIX. Aí, nós vamos ter o tratamento das imagens, ela vai modificar o meio do enquadramento, tudo aquilo que era feito, que eram feitos pelos artistas. Então, nesse sentido, a cópia fotográfica vai carregar consigo a característica de um produto mecânico. A representação, ela ganha velocidade na produção e ocorre uma, como eu posso dizer, uma... A questão não passa mais a ser personificada. A autoria, de quem é a autoria dessa obra de arte? A fotografia é a arte, mas nesse momento começa-se a questão disso, de quem é questionar a autoria, não é isso? Porque ela está dividida entre o homem e entre a máquina, devido a essa fidelidade do registro fotográfico. Então, exatamente por conta dessa fidelidade, a pintura vai entrar em crise. E aí nós vamos ver que vai surgir um movimento chamado impressionista. Nós já vimos isso com o pontilismo. Então, os artistas, eles procuram pesquisar novas soluções plásticas que pudessem ampliar o horizonte da pintura. Então, eles vão mudar a maneira de trabalhar com os equipamentos que eles tinham, a questão da tela, as questões dos pincéis, e eles vão dar a esses objetos outras funções devido a essas novas condições da produção. Então, o impressionismo e, no caso, o divisionismo, que é o pontilismo, eles foram responsáveis por influenciar, responsáveis por influenciar uma vanguarda, que nós vamos ver que é uma arte completamente diferente do que a gente tinha até aqui. Então, a gente tem que lembrar que, além de influenciar essa nova vanguarda, o impressionismo, ele foi influenciado pela fotografia, nós já estudamos sobre isso, e aí a gente vai ver que os impressionistas, eles eram pesquisadores, eles eram cientistas, artistas cientistas, que procuravam pesquisar questões físicas do olhar, questões, a interferência do sol na imagem, a interferência da luz, tudo isso nós vamos ter. Então, eu tenho para vocês aí uma imagem que é o nascer do sol, do Claude Monet, certo? E aí eu tenho para vocês essa do Jorge Surrá, que é o Domingo à Tarde na Ilha de Grande Atene, que é pontilismo, aquela técnica que é feita de pontinhos, como a gente vai olhar os pixels estourados, quando a gente vê os pixels da máquina, quando a gente abre a imagem no celular, no computador, quando a gente abre muito, que ela, aparece aqueles pontinhos que são chamados pixels. Então, seriam os impressionistas, os propulsores dessa questão. Então, nós vamos chegar ainda nessa questão da revolução industrial, que ela vai ser expandida até o século XIX, ela começa lá no século XVIII, e ela vai possibilitar um desenvolvimento muito grande na indústria, especialmente na questão das tintas, dos pigmentos. E esses materiais, eles vão ser muito mais expressivos, eles vão adquirir uma qualidade superior do que era vigente naquela época, e agora também vai ter outros suportes pré-fabricados que eles vão causar uma mudança muito profunda nos procedimentos de pintura. Esses procedimentos pictóricos, eles vão ser bem, vai causar também uma revolução nessa questão. Os artistas, eles passam a utilizar os mesmos materiais e ferramentas da produção industrial. E aí eu falo para vocês que durante essa época, é que vai, durante essa época da revolução industrial, vai dar um impulso para o surgimento das vanguardas artísticas, como é o caso do cubismo, do surrealismo, do suprematismo, o dadaísmo, futurismo, todos esses ismos aí, eles vão surgir com essa questão da revolução industrial, serão impulsionados por essa questão da revolução industrial. Então, a partir daí, intensificam as investigações com os suportes, com as questões dos materiais mais expressivos. Os artistas, eles buscam a expressão dos materiais, e aí eles vão buscar essas especificidades dos materiais na essência desses materiais mesmos. Então, nós podemos observar nessas obras de arte, como as obras de arte dos modernistas, essas intervenções com essa exploração da espessura, dos suportes, com a questão das tintas, das colagens, que a gente viu muito no cubismo, a inserção de objetos do uso do cotidiano, como é o caso deste dadaísmo aí, certo? Esse ferro de passar, ou como a roda de bicicleta do Duchamp, e outros que nós já vimos antes. Então, esse aí é o Pablo Picasso. O Pablo Picasso, junto com o Jorge Braque, eles são os primeiros a utilizar a técnica de colagem por volta de 1812. E aí, nessas obras, eles vão colar pedaços de papéis, deixa eu ver se eu acho aqui uma imagem. Esse é o Jorge Braque, tá? Então, aí eles vão usar essa técnica de colagem, né? E aí eles vão colar tecido sobre a tela, pedaços de jornais, certo? Madeira, eles vão colar pedaços de madeira. E aí nós vamos ver que lá no surrealismo, o Mark Ernest, ele vai usar uma técnica chamada frotagem, e eu vou explicar para vocês, eu quero que vocês observem essa imagem que é dele, do surrealista Mark Ernest, feita com a técnica de frotagem. O que vem a ser a frotagem? Então, essa técnica é o seguinte, coloca-se a tela ou o papel que você quer, né? Sobre uma superfície rugosa ou áspera, uma superfície que tenha uma certa rugosidade, uma certa aspereza, aí você vai esfregar o grafite sobre essa superfície e vai deixar vir à tona as marcas dessa superfície. Então, a gente faz muito isso com moeda, né? Eu não peguei a técnica fazendo com a moeda, deixa eu ver se eu tenho essa imagem aqui, tem não. Então, eu coloquei um pente que eu achei na internet, que é a técnica da frotagem, coloca-se o pente, vai passando o grafite por sobre o pente, em cima do papel, no caso aí, e vai passando e vai ficando a marca do pente. Isso é uma técnica chamada frotagem, tá certo? Quando vocês procurarem a frotagem, o nome frotagem, procurem frotagem arte, tá certo? Para vocês não depararem com outras questões, tá bom? Então, é importante colocar frotagem arte. E aí, nós vamos ter também, deixa eu ver se eu tenho aí mais. Aí, eu trouxe o Mondrian para vocês, eu gosto muito do Petit, do Mondrian, e aí, eu trouxe porque, assim, houve um período em que a arte, ela passava por uma crise muito grande, né? A representação artística estava passando por uma crise muito grande e nesse período da arte moderna, já vai ser lá no final do século XIX, já com o, o impressionismo, tá? Então, o impressionismo é o primeiro a romper com as artes clássicas, então, vai ter a desconstrução do espaço e do tempo, o movimento e a ordem dos modelos visuais tradicionais, já não são mais os mesmos, então, nós vamos ter, eu falo primeiro, foi lá o impressionismo que vai tirar as linhas, vai ter pinceladas soltas e vai ter linhas e vai pintar na rua. Então, esse foi o primeiro rompimento com as artes tradicionais. E aí, nós vamos ter um que vai causar a desconstrução dessa arte tradicional é o Mondrian. Ele vai eliminar essa representação pictórica que é composta pelo ilusionismo, pela profundidade que nós vimos lá do barroco, do renascimento, e ele vai trabalhar a arte no espaço real, um plano quadrado. Então, ele não vai mais usar a perspectiva nem a profundidade. nas pinturas do Mondrian, ele vai trabalhar com formas ortogonais, com essa questão das cores primárias, ele vai trabalhar, eu acho esplêndido isso aí, e aí, ele vai colocar esse equilíbrio assimétrico na composição. Então, vai ter um equilíbrio assimétrico, e ele rompe definitivamente com as referências ao passado, e ele não vai mais representar, fazer arte representacional, ou seja, arte figurativa. O Mondrian, ele não vai mais saber isso. Ele vai trabalhar com outro tipo de arte, com a arte mais abstrata, com as formas, com as cores, com os elementos mais básicos da linguagem visual, sendo estes os mais presentes na arte dele. Então, nada de ser representacional. cores primárias, só para vocês relembrarem. E no movimento futurista, eles vão fazer também essa briga com essa questão estática da tela. Então, eles não têm mais interesse naquela tela estática, então, eles querem representar essa era industrial. Então, eles vão, essa era industrial é marcada pela velocidade, né, gente, do motor, os meios de comunicação, a invenção dos automóveis, esse meio de produção industrial. E aí, ele pretende saudar as máquinas e ele vai falar, né, que o motor é muito mais bonito do que uma obra de arte grega. Eu acho muito interessante o manifesto do movimento futurista. E aí, ele vai saudar essa indústria, esse desenvolvimento industrial. E essa arte, ela vai ter sintonia com as cidades, né, a questão da cidade cosmopolita, uma cidade que vive sobre, nessa sociedade tecnológica. Então, os artistas futuristas, eles buscam uma maneira de representar o movimento na tela. Aí, eles vão se apropriar da, da, como eu posso dizer, da máquina fotográfica, como eu, assim, representar, como é que eu posso falar isso exatamente, né, recortes da máquina fotográfica. Então, ele vai recortar as imagens e sobrepor. Então, vai ter uma grande sobreposição de imagens porque eles querem representar o movimento. Então, a gente pode ver nessas imagens que eu estou mostrando para vocês, essa questão da reposição, da, de colocar o movimento sobreposição dos movimentos a esse monte de perna no cachorro, né? Então, essa sobreposição de imagens é que vai dar essa impressão de movimento. Deixa eu ver se eu tenho mais uma imagem aqui. Futurismo. Vejam vocês. Parece que a imagem está toda recortada e sobreposta, né? Então, isso é uma pintura. aí nós temos também o movimento construtivista que vai ser na Rússia, tá? É construtivismo russo que vai estar muito ligado com a revolução de 1917. Eu não vou entrar em questão de revolução, tá, gente? Isso é importante vocês procurarem o professor de história porque o professor de geografia também sabe muito sobre isso porque senão eu vou perder o foco da questão da produção artística. Mas a produção artística está sempre ligada aos acontecimentos, né? Eu falo a arte conta a história. Então, o que estava acontecendo na arte ela vai pegar tudo aquilo e vai representar, certo? Então, aí os artistas russos daquele período ele vai colocar-se a serviço da revolução e do povo. A produção artística ele vai fazer que ela seja funcional e informativa. Por isso que quando a gente vai falar das vanguardas russas nós vamos ver muito cartazes. As traduções são bem mais complicadas, né? Por exemplo, eu não tenho a menor ideia. Vou saber depois que eu leio, né? sobre essas questões mas para traduzir é muito complicado traduzir os cartazes dos vanguardistas russos. Eu não tenho a menor ideia, tá? O primeiro sim depois eu falo para vocês que é uma atriz que está falando. Então, o objetivo da vanguarda russa era criar funções plásticas e funcionais, certo? Aí nós vamos ver que vai dar um pulinho lá para para a escola da Bauhaus que eu vou falar para vocês. Uma outra história bem interessante que é muito complicado a gente entender se a gente não conhecer a história mas ele vai falar da supremacia ao suprematismo, né? Da supremacia da sensibilidade que é uma Levite com esse quadrado branco sobre um fundo preto. Então, é muito interessante você olhar para essa obra de arte para a gente tentar entender o que está acontecendo ali. O que ele quer representar? Porque sempre que a gente porque sempre que a gente olha para uma obra de arte eu estou falando muito rápido. A gente quer saber qual a mensagem que ele está passando. Então, é muito complicado você olhar para um quadrado. Então, quanta coisa você coloca aí? E aí o Malevich ele falava que era a supremacia da sensibilidade. Ele afirmava que o pintor ele não podia estar preso a uma superfície de um quadrado. Para ele, o mundo é destituído de objetos, as noções de passado e futuro é totalmente nada a ver também. Ele acredita que é na questão da transformação das coisas. Então, é importante para a gente poder entender a arte é importante saber em que momento ela estava sendo feita e por que essas pessoas estavam fazendo isso. Então, sempre que eu falo para vocês a questão que eu falei lá contextualização da obra. Então, quando vocês olharem contextualize para poder ajudar ao entendimento. Certo? Então, no caso do Malevich, ele concebe o quadro não como um objeto em si, mas ele tem como um signo, ele tem como uma estrutura que vai definir a existência de algo que pode estar no mundo interior ou não. Então, ou exterior. Então, ele acha que aquilo, eu acho que é muito a ver com, eu costumo falar assim, vai estar muito a ver com o observador também. O que o observador vai ver naquele momento? Além do estudo que você vai contextualizar, mas tem muito a ver com a sua bagagem cultural. Então, esses movimentos que eu falei para vocês até agora, ele vai tentar, o dadaísmo, o surrealismo, o suprematismo, todos os ismos que eu disse, eles vão tentar romper com esses materiais e com esses suportes habituais. Então, a produção da obra de arte, ela vai ganhar uma velocidade muito maior, a pintura, ela vai tornar-se muito mais dinâmica, ela vai ser muito mais rápida e com ela a gente vai ter uma plasticidade dos trabalhos muito modificada, nada a ver com o que era do passado. O valor de uma obra de arte não está mais na questão da representação do fiel, como é observado, a gente vai olhar a escultura grega, a gente vai olhar as pinturas barrocas, renascentistas e a gente vai ver que ela é muito fiel. Então, já nesse momento das vanguardas, a gente vai ver que é o contrário. é preciso tentar descobrir as possíveis soluções diferenciadas de linguagem dentro desse próprio sistema. Então, quando você olhar, é uma questão mesmo de estudo. Ao mesmo tempo em que eles vão desconstruir esses princípios tradicionais da arte que foram preservados desde lá da arte grega, a gente vai falar de milhares de anos, os artistas vanguardistas eles vão reivindicar a questão da ampliação dos processos artísticos que foram tradicionais até ali. E aí eles vão fazer uma mediação através de dispositivos tecnológicos. Então, ao mesmo tempo que eles vão se despir da tecnologia antiga, eles vão incorporar novas tecnologias. Então, eles não vão deixar de lado a tinta, pronto, acabou, não vai mais ser tinta, agora vai ser não. Então, eles vão unir muito isso e aí vai dar um impulso para o que nós temos hoje na arte contemporânea. Então, quando eles vão desconstruindo as convenções pictóricas lá do passado, as questões tradicionais, a representação que eles fazem, eles vão abrir um caminho para outras experimentações, certo? Aí eu trago para vocês o o Wilson Clay. Como é que ele vai, cadê, meu Deus, o Wilson Clay aqui? Como é que ele vai tratar a pintura? Qual é o suporte que ele vai usar? Quais são as ferramentas que ele vai usar? Por isso que eu falei para vocês que assistissem a aula anterior, para poder assistir a essa aula. Qual é o suporte que ele vai usar? Então, ele começa a reivindicar algumas coisas, eles começam a fazer alguns questionamentos, certo? Então, o Wilson Clay, ele vai fazer essa performance com a mulher, vai pintar a mulher quando ela se joga no chão e tal, aí a superfície que seria o quadro vai passar a ser o chão, vai passar a ser a parede, né? Então, o suporte não é mais a tela, não é mais o quadro, vai ser outros, outros suportes. Então, a gente já está chegando nessa questão da arte contemporânea. Olha só como fica. Colocou um papel no chão e essa mulher nua vai se esfregar aí no chão com a tinta azul. Depois eu coloco o nome da tinta porque eu nunca sei o nome dela. a tinta, tem um nome específico, tá, gente? É uma tinta que foi ele quem criou. O azul foi ele quem criou. Não, esse tom de tinta azul que ele usa foi ele quem criou. Aí nós temos o Jackson Pollock, no caso da pintura abstracionista, que ele vai, a questão da tela na parede, ele vai colocar no chão, né? E aí ele vai gotejar, vai salpicar, vai, né, um monte de tinta em cima disso daí. E ele vai transformar a pintura em pura energia através dessa questão desse movimento, né? Ele vai ficar... Eu não tenho vídeo aqui, mas eu vou ver se eu consigo colocar e aí eu coloco no grupo pra vocês. Então, ele vai lançar a tinta sobre a tela, certo? Então, existe essa recusa de... na representação do espaço por meio da pintura tradicional. Ele vai rasgar a tela, ele vai espalhar a tinta sobre a superfície plana ou seja no quadrado, onde quer que seja, né? E ele vai fazer muito, muito isso, certo? Ele vai destruir essa questão tão tradicional que foi colocada até ali. Mas o Wilson Clay, ele... que eu falei ainda há pouco, deixa eu ver... O Wilson Clay, ele vai falar dessa... chama-se antropometria, né? Essa questão, porque ele vai usar o corpo, né? Foi em 1960. Isso ele fez... Uma galeria em Paris, tá, gente? E aí, esses corpos nus é que vai ser o pincel. E ele vai manchar essa tela com esses modelos. E aí, na parede também, elas vão ficar marcadas de frente. Ela coloca, aí fica marcado os seios ali, o quadril. E é muito interessante, tá? Essa superfície vai ficar manchada da tinta dessa parte do corpo. Talvez por isso o nome é antropometria, certo? Só medida... Antropometria, tradução, né? Medida do corpo. E interessante que durante essa performance dele tem uma banda, uma banda, uma sinfonia, né? Tem uma orquestra sinfônica tocando. O objeto, ele focou no próprio ato da pintura, certo? E aí, quando ele rompeu os suportes que a gente estava habituado, quando ele misturou, quando ele mesclou as técnicas que eram utilizadas antes com as novas que alguns resolveram colocar, ele vai acentuar um caráter multidisciplinar, né? Na arte. Ele vai ampliar o campo de abrangência da atividade artística. É a questão de aproximar a arte da vida, né? A gente vai ver que passa a usar suportes e materiais e meios, né? Como o corpo, os espaços vão ser públicos, os espaços são espaços urbanos, as instituições serão outras, os objetos do uso cotidiano vão passar a ser meio de reprodução, a fotografia vai estar ali também, nós vamos ter cinema, nós vamos ter xerox, nós vamos ter tanta coisa que vai entrar como arte a partir de agora. Essa ruptura, ela decretou o fim dessa questão hegemônica da pintura e da escultura, né? Como formas de arte. A partir daí, ela vai ter, vai ser possível perceber que existem outros meios, que existem outros suportes a serem utilizados na produção artística. Vai se abandonar as imagens visuais, simplesmente, levando ao surgimento de um interesse por imagens mentais, certo? Então, não vamos trabalhar apenas com a questão da visualidade, é aquilo que eu falei para vocês, há uma necessidade de ir a fundo, buscar o que aquilo está querendo nos dizer. Ela não vai estar ali, eu vou olhar uma escultura da Mona Lisa e vou perceber o que é aquilo ali. Então, a partir de agora, eu vou ter que usar mais a questão inteligível, né? Então, as imagens mentais, elas terão que ser trabalhadas. Eu gosto de falar, eu coloquei essa questão aqui, é o seguinte, quando a gente vai olhar a questão das mudanças da arte, eu estava falando de arte visual, mas eu quis colocar essa performance, que é uma mistura, a ação do John Cage. Aí, nós vimos nas outras aulas, a arte anti-arte, era um concerto de música. Música é o que que a gente imagina? Som. E aí, ela apresenta com silêncio. Então, é a questão da gente observar como é que é feita, que foi feita a arte a partir daquele momento. Não é isso? Então, eu quis colocar isso no meio das artes visuais, sendo essa performance musical, uma performance musical, que abrange também a questão dos corpos, porque o movimento dos corpos também vão participar dessa performance. Certo? Tem imagens também, tem vídeo, tá? Sobre essa apresentação do John Cage. É interessante, a gente ver umas coisinhas, que é um fator muito importante que vai ocasionar essas mudanças no ambiente artístico, já vindo para a questão das artes contemporâneas, foi o surgimento da Bienal em São Paulo, a gente vê isso, mas a Bienal vai acontecer em 1951, mas a gente vai ver que a arte brasileira vai ter uma influência muito forte quando vai acontecer essa Bienal, a influência vai vir lá de 1922, né? E essa influência de 1922 vai vir com todas as vanguardas europeias, rubismo, surrealismo, expressionismo, mas também da Bauhaus, né? A Bauhaus foi uma escola, quem viu no segundo ano, uma escola alemã que vai ser fundada em 19 e vai ser fechada por conta do nazismo, e aí essas duas escolas, a Distil e a Bauhaus, ela vai ter uma influência muito grande já na arte contemporânea, para a formulação da arte contemporânea. Então, a gente vai ver que a Bauhaus e a Distil, que é o neoplasticismo, eles serão, eu mostro para vocês aí, bailarina, produtos, aula de dança, que é uma apresentação de dança da Bauhaus, jogos, desenhos de um fórmula, de feira de teatrês e aqui um berço. Então, é essa questão da redução das formas e a Distil, ela vai, é um movimento que ele vai buscar na sua expressão artística, no abstracionismo, distanciando-se das formas das representações através da redução e da ilustração, que são comuns, né, em outras tendências. Isso, eu falo assim, ele vai sair daquela questão tradicional lá da arte que a gente já falou. Vai ser o mesmo segmento, tá? E aí ele vai evitar referências na representação dos objetos, as referências da arte figurativa, certo? Então, eu coloquei essa cadeira, que é uma cadeira muito conhecida desse movimento de estilo, ou do estilo, né, estilo. Então, a gente pode ver que a obra de arte, ela, nesses movimentos, ela vai evidenciar uma estrutura de cores, uma estrutura de planos, né, bastante relacionados com as formas e essa questão geométrica, ela vai falar por si só. Então, vai ser chamada aquela chamada na arte neoconcreta, na arte concreta, eles vão chamar de arte pura, né, os artistas que vão falar do manifesto concretista vão chamar de arte pura, quando vai usar as formas, os elementos básicos da linguagem, como cores, planos e formas, as formas geométricas. Então, a gente vai ver aí que, devido a essa época de efervescência da indústria, né, tudo que vai acontecer na Europa, essa questão das guerras e tudo mais, vai surgir um movimento chamado movimento neoconcretista aqui no Brasil. Deixa eu ver se eu estou com essa imagem aqui. Porque eu falei duas coisas que estavam fora. Ah, tá, ainda doistiu as imagens, gente. Quando vocês verem coisas parecidas com essas cores e essas imagens, lembrem lá do Petit Mondrian. Aê! Peraí, meu filho. Aí eu já falei isso aí já. Então, a gente vai ter esse movimento chamado movimento da arte neoconcreta, o neoconcretismo. Ele vai surgir em 59 e vai ter esse manifesto, o manifesto neoconcreto, com a primeira exposição de arte no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. E ele vai propor uma revisão das ideias concretas. Aí esse movimento neoconcreto vai falar muito sobre essa questão toda. Aí é que eu falo que vai entrar aquela questão da arte, das pessoas, de representar a vida, da interação, tá certo? E esse movimento vai ter uma ligação com essa semana de 22, tá? Vai ser uma releitura, eu posso dizer assim. Então, fundamentalmente, essa arte vai ser mais engajada num processo que ele vai criticar aqueles cânones da vanguarda europeia, que ainda estavam colocando as pessoas um pouco afastadas. Mas ali já falava também de aproximar a arte da vida. Mas a arte era aproximada da vida, mas não diretamente das pessoas, que é o que o neoconcretismo vai falar. Então ele vai romper com isso e vai trabalhar muito com a questão da subjetividade. da subjetividade, certo? É complicado? Eu acho também. Mas aí a gente vai vendo as imagens daqui a pouco e aí nós vamos entender do que se trata. Então, os artistas, os artistas neoconcretos, eles vão amenizar muito essa questão do técnico científico, que os artistas concretistas falavam, e eles vão construir arte arte, muito mais com essa questão subjetiva, muito mais com a participação das pessoas vivas ali. Então eles vão defender uma liberdade de experimentação e a interação mais expressiva. Então vai ter um retorno com o público, a interação mais expressiva. Aí a Bienalde 51, que vai ter, vai começar aí essa questão da... experimentar novos suportes, novos materiais, novas ferramentas, é aí, na Bienalde 51 e depois na exposição de 59 no Rio de Janeiro. O Max Bill, ele foi o responsável em trazer o neoconcretismo para o Brasil. Ele trouxe o concretismo e aí o neoconcretismo surgiu a partir daí. Aí a gente olha como era feita a arte do Max Bill, ele vai usar materiais completamente diferentes do que se usava até aqui e formas completamente diferentes do que se usava até aqui. Então a gente vai ver metal, concreto, né? O grupo ruptura, super importante para essa arte que nós temos hoje chamada a arte contemporânea brasileira nós temos o Geraldo Barros, que ele fazia parte do grupo ruptura. Então agora vou falar propriamente do neoconcretismo com a Ligia Clark. Então essa artista mineira, ela é uma referência para a arte brasileira e ela foi a pioneira desse neoconcretismo e assim, a obra dela não fica parada aí nesse movimento. ela vai continuar e ela vai ter uma maturidade com outras investigações e com outras experimentações. Então a gente vai ver algumas obras da Ligia e ela vai libertar o quadro dessas conotações tradicionais e ela vai romper com esse espaço de representação. A Ligia, ela abriu um caminho de exploração de suportes materiais aqui no Brasil. Então eu mostro para vocês essa exposição dela e ela vai estar trabalhando com essa questão do suporte bidimensional, que é o quadro e esse quadro vai ganhar uma tridimensionalidade no espaço. A gente vê aí a composição para superfícies moduladas. Aí a gente pode observar que o que está na parede são chapas. Ela vai substituir esse quadro, a tinta, a questão toda por chapas de madeira. E aí ela vai usar a tinta industrial e ela vai tirar a mão de obra da artista e ela vai tornar uma obra neutra, uma obra universal, podemos dizer assim. Muito interessante. Ela construiu essas estruturas, deixa eu ver se essas são as de metais, gente, são de metais. E aí essas dobradiças que garantem essa articulação, ela coloca dobradiças nas peças e aí ela vai garantir uma articulação dessas peças e ela convida o espectador a tocar nas obras de arte. É neste momento que vai falar que essa reação que tinha-se antes ou do espectador com a obra de arte. Então, a relação deles, aquela relação parada, aquela relação estática lá que eu até coloquei na outra aula, ficar olhando a obra de arte de longe, ela rompe aí e ela estabelece um contato entre o artista, a obra e o espectador. Então, o espectador deixa de ser passivo e começa a ativar a obra através dos toques. então, a gente vai ver que ela coloca do lado um aviso, por favor, toque nas minhas obras. Ela vai colocar isso nas obras dela. Então, ela vai romper com as tradicionais, com as categorias tradicionais das obras que até então existem aquelas redomas para que as pessoas não toquem nessas obras de artes. tem essa obra de arte da Ligia que eu apresento aqui, que ela vai chamar de objetos relacionais. Uma foto mais recente das séries bichos, que é a série que é feita de metal e tem dobradiças que eles podem virar de um lado para o outro e é agora uma forma, depois vai ser diferente. lembrando que nossa aula é ferramentas, materialidades e suportes. O Amilca de Castro, gente, aí também tem a questão do metal, dobrado, metal trabalhado, forjado. Essa nova materialidade completamente abstrata, é importante a gente saber isso. Olha só, chapas retorcidas. Ah, professora, mas o que isso significa? Eu acho interessante quando meus alunos perguntam isso. Então, é importante a gente conhecer, porque se eu for explicar cada obra de arte, a gente não está fazendo estudo de uma obra de arte, a gente não está fazendo estudo, porque aí a gente poderia falar o que significa cada uma delas, mas a gente está vendo agora materialidade e suporte, está certo? O Hélio Oiticica, eu acho que é o mais estudado da gente até agora, que a gente tem lá o Hélio Oiticica com os parangolés, depois a gente vai ter com os bólides, e aí ele também é desse movimento neoconcretista, e eu acho que o Hélio tem uma importância muito grande nesses movimentos, na arte neoconcreta. e aí a questão da interatividade, da interação dele com o público, não é verdade? Então, a gente vai ter essa produção do Hélio, incrível mesmo, e aí o Hélio vai estar envolvido com a questão da tropicália, quem estudou, lembra do ano passado que nós vimos tropicália, tem um vídeo que eu falo sobre tropicália, foi uma criação dele, e o parangolé, os bólides, muita coisa que ele fez, que tem que ter interação com o público, se não houver essa interação que eles cobravam tanto, não vai haver a arte, ela fica sendo apenas uma coisa qualquer, como eu falei na outra aula, então o público tem que entrar dentro dessas unidades, como é esse caso aí, o que é isso? Então, é preciso sentir o lugar, é preciso passar por ali para saber do que se trata. olha só, isso aí a gente viu lá em Iotinho, quando a gente fez aquela aula lá sobre o museu a céu aberto, o Iotinho. Aí o Caetano Veloso vestido de parangolé, quando ele era boyzinho, gatinho, bonitinho, passado, distante, mas aí o Caetano Veloso, eu acho que tem aí que vai surgir o movimento tropicália, porque o movimento tropicália em que o Caetano Veloso, Gilberto Gil, Rita Lee, Tom Zé, Duprá, Rogério Duprá, quem mais? Tanta gente participa, Nara Leão, Bismaria, é muita gente, participam, que foi um movimento muito importante para a música popular brasileira e para as artes brasileiras, porque tem muita coisa ali, não só música, ele vai, esse movimento tropicália, é o nome de uma roupa, de uma obra, de uma obra feita pelo Hélio Oiticica. Aí o parangolé, que a gente estava falando tanto, que eu falei para vocês, o que é o parangolé quando não está vestido? Ele não é nada, ele é uma lona, ele é um papel, ele é um tecido lá pendurado. A obra de arte torna-se arte quando há essa interação, essa obra de arte quando é tocada pelo público, pela pessoa que está admirando a obra. Então não é uma arte só para se admirar, mas é uma arte para se sentir dentro dela. Então, é isso que eu trago para vocês, essas novas materialidades. Eu ia colocar o quadro do Leonilson aqui, que ele também usa materialidades diferentes, inclusive eu até perguntei na outra aula. Então ele vai usar lá, vai ser uma pintura sobre a lona, ele não vai colocar esse quadro, o quadro, na verdade, é uma tela, vou começar de novo, ele vai usar, não vai usar uma tela tradicional, ele vai usar uma lona. o esquadro da tela, o quadro, ele não vai colocar, ele vai colocar em pregos, direto na parede, ou direto na superfície que ele quer colocar. E ele vai sair daquela questão tradicional de representar apenas o óbvio, de fazer uma arte representacional figurativa. Então ele vai representar ali pensamentos do coração. E aí eu fiz as questões para vocês lá, para vocês responderem, devem estar atentos ao momento em que estavam se vivendo ali, nos anos 80, o que o Leonilson passava naquele momento e o que ele, que virgem Maria, hoje eu estou no trava a língua danada, e o que ele queria representar. Então eu não coloquei a imagem do Leonilson aqui, porque está no livro, está na outra aula. Então o Leonilson é um excelente exemplo para a gente poder olhar sobre novas estruturas também, tá certo? E aí vocês viram aqui, materialidade, suporte, ferramentas. E aí vocês já sabem o que isso quer dizer, tá certo? Então o Parangolé, vocês buscando na aula que eu falei lá, é uma escultura, não é uma escultura, é uma escultura dançante, né? Ele é um manequim? Não, é essa mistura de tudo. Então tem essa dificuldade para entender, às vezes, mas se vocês dedicarem, forem a fundo no estudo, vai ficar mais fácil, tá certo? Se for necessário, leiam material, outros materiais, tá certo? Ou vejam outras aulas também. E se tiverem dúvida, entrem em contato, certo? Nos nossos dias de aula. um grande abraço para vocês todos, até a próxima, tá bom? Cheiro, meu povo!